A água da chuva faz bem ou faz mal para as plantas? Se ela faz bem, até que ponto ela faz bem para as suas plantas? E até que ponto ela começa a fazer mal para as suas plantas? Pois é, nesse vídeo aqui você vai aprender tudo sobre o efeito da água da chuva nas suas plantas. Meu nome é Márcio, esse é o Cantinho de Casa, então desde já, se você gosta desse tipo de assunto, já deixa o like aí, pois isso me incentiva a trazer mais conteúdos a respeito desse assunto aí para você e compartilha essa dica aqui com todo mundo que você conhece que gosta de plantas, pois com certeza as plantas dessa pessoa vão ficar muito mais maravilhosas depois dessa simples dica que eu vou passar aqui para vocês. Eu não sei se vocês já observaram, e principalmente a gente vê isso muito com o capim. Quando você vê que começa a chover, o capim começa a crescer, ele fica grande, ele fica mais verde. Por que isso acontece? Repara para você ver, você já viu alguma planta com as folhas amareladas na época das chuvas? Pois é, você sabe por que isso acontece? A maior parte do nitrogênio que está presente na Terra, ele está na atmosfera. O nitrogênio, ele é o componente principal para o desenvolvimento das suas plantas. Mas calma lá, tem efeitos negativos da água da chuva nas plantas também, que eu vou explicar daqui a pouco para você. Então, o nitrogênio é o principal componente responsável pelo desenvolvimento das plantas. Ele é responsável pela construção do DNA, ele é responsável pela construção das proteínas e de todas as estruturas da sua planta. O nitrogênio, ele é móvel na planta, ele é um nutriente muito móvel na planta. Então, por isso que a planta, ela precisa de uma quantidade de nitrogênio aí muito grande. E a chuva, além do nitrogênio aí, ela tem também um enxofre, que é um outro nutriente, que ele é fundamental aí para o desenvolvimento das suas plantas. Por isso, como o nitrogênio, ele é totalmente responsável pelo crescimento das plantas, as suas plantas desenvolvem aí muito mais e elas podem crescer. Beleza? Agora, Márcio, por que você está falando para mim aí que pode ser maléfico o efeito das chuvas sobre as plantas aí, sendo que você falou que o nitrogênio é um dos principais nutrientes aí que podem fazer a sua planta se desenvolver? Pois é, com o excesso de chuvas, o que acontece é que você vai estar lavando todos os outros nutrientes do solo. Então, você vai ter uma concentração aí muito grande de nitrogênio, de enxofre, mas, em contrapartida, você vai estar lavando aí os nutrientes do seu solo. Então, eu até falo muito isso para vocês, que uma das principais partes que você tem que tomar cuidado aí é a construção da drenagem, a preparação da drenagem do vaso aí da sua planta, seja frutifra ou não seja frutifra. Por quê? Se você não preparar ela da forma correta, esse excesso de chuvas, isso pode fazer com que a planta, ela apodresse as raízes. Então, se você seguir a forma correta que eu ensino para vocês de preparo dos vasos aí, você não vai ter esse risco de apodrecer as raízes da sua planta aí. Além disso, se você faz uso de adubação química, principalmente no cultivo residencial aí de frutíferas em vaso ou outras plantas, pode ser que esse nutriente, que é o nitrogênio, somado com o nutriente nitrogênio aí do seu adubo, possa ser uma carga muito alta para suas plantas também. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado da dica aí, deixa o like se você gostou do vídeo, pois me dá um feedback muito bacana e compartilha esse vídeo aí com todo mundo que você conhece, que gosta de plantas. Agora, se você quiser saber tudo sobre cultivo aí de frutíferas em casa, principalmente em vaso, vou deixar aqui embaixo o link do Fórmula Frutíferas em Vaso, o único e melhor material aí que existe no mundo sobre cultivo de frutíferas aí para vocês em casa, em vaso. Abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!